Eu sou José Rodrigues, sou professor da UF, estou completando agora, nos próximos dias, semanas, 29 anos de docência na UF. Sou professor da Faculdade de Educação, nesse período, quase 29 anos. Hoje eu estou com 59 anos, vou completar 60 anos em alguns meses. Eu fiz minha graduação em Matemática, na UFRJ, nos anos 80. Fiz mestrado em Educação na UFJ. Quando a UFJ, a Faculdade de Educação, o campus do Graguatá não existia, era mar, depois virou aterro. A Faculdade de Educação, portanto, não ficava no campus, não existia. E fiz meu doutorado em Educação também na Unicamp. No trânsito entre... Quando eu terminei o mestrado em 1993, naquela época o mestrado durava quatro anos, no mínimo, mas quando eu terminei o mestrado em 1993, me submeti ao processo de seleção doutorado na Unicamp, com quem eu fiz com Dermeval Saviani, na UF eu fiz com Galdêncio Frigoto. Mas quando eu me submeti ao processo doutorado, as aulas começaram em março, e logo em seguida, em março, logo depois, abril, maio, talvez, de 94, houve concurso para a disciplina na qual hoje eu sou professor, desde então, que é de Organização da Educação no Brasil. E desde lá até cá, bom, terminei meu doutorado, já era professor da UFJ, portanto, fiz o doutorado ao mesmo tempo que estava iniciando a minha carreira de professor universitário, e estou aqui na UFJ até então, sigo aí nessa batida. Minha formação, como eu disse, na área de educação, mesmo sendo a graduação em matemática, foi no curso de licenciatura, então sempre trabalhei como professor. No mestrado e no doutorado, eu me formei, estudei, pesquisei numa área que a gente chama, eu não, meus professores criaram, chamaram de trabalho e educação, então eu sou, ou fui, ou era, um especialista em trabalho e educação. Os temas que relacionam trabalho e a educação. E continuei fazendo isso durante muito tempo. Hoje em dia, não que eu tenha deixado, meu interesse não desapareceu desses temas, dessas áreas, dessa área, trabalho e educação, mas eu acabei trilhando um outro caminho, já deve ter uns 10 anos, que foi me voltar para questões culturais, especificamente o teatro. O teatro tomou um lugar na minha vida importante, como reflexão e como prática também teatral. E que a gente vem conduzindo, Kenia Miranda, professora da Faculdade de Educação, pesquisadora, integrante do NIEP, e minha companheira, nós somos casadas, já tem bastante tempo. Enfim, eu sou professor da UF, tenho hoje, como eu disse, trabalhado, portanto, com a questão cultural, especificamente com o trabalho, com o teatro, trabalho e teatro. No momento, estou fazendo um podcast, convido todos a ouvirem, o Poética do Trabalho, onde eu discuto literatura e temas do modo de vida sob o modo de produção capitalista. Então, o marxismo não saiu da minha vida desde que entrou, lá pelos meus 18, 19 anos. Naquela época, militei na minha juventude, parei alguns anos, muitos anos de militar organicamente em algum partido. Atualmente, milito num partido político, numa organização política. me identifico como, além de marxista, um trotskista militante. Essa é a minha apresentação. Talvez caiba ainda registrar, que também nesses últimos anos, também uns 10 anos, não mais, uns 15 anos para cá, me veredei também pela psicanálise, tenho uma formação em psicanálise, uma atuação em psicanálise. Sou um psicanalista lacaniano. Então, eu tenho essa múltipla faceta. A universidade, como vocês sabem, pelo menos no nível mundial, data da Idade Média. E esse termo universidade, embora seja um pouco polêmico com a origem dele, mas, de minha parte, universidade tem a ver com universalidade, universalidade do saber, do seu tempo. Então, a universidade deveria comportar dentro dela todos os setores dos saberes humanos, a ciência hoje, a cultura, de uma maneira geral, as artes, a tecnologia, as ciências duras, as ciências humanas. Tudo deveria caber dentro da universidade. De uma maneira geral, esse projeto funciona, mas, dentro do capitalismo, a coisa entrou num nível de fragmentação e de especialização acelerada. E digo, isso é recente no Brasil. Quando eu entrei para a universidade, para a UF, seja como mestrando, e mesmo como graduando na UFRJ, não era tão compartimentado o nível de cobrança de produtividade não era tão intenso, as áreas conversavam mais, me parece. E, nos últimos anos, nos últimos... Teria que ver a data de quando foi criado o currículo Lattes, que é uma marca nisso. Mas, desde uns 20 anos para cá, a situação vem se acelerando e cada vez se acelerando mais a fragmentação. Então, mesmo naquela época, sei lá, 20 anos atrás, a fragmentação já era grande. A gente ficava preocupado com as nossas aulas, com as nossas reuniões de departamento, com a nossa própria pesquisa, com os nossos orientandos, e acabamos perdendo o contato com essa universalidade que está dentro da universidade. Mas, um dia, eu estava num evento na Unicamp, não me lembro exatamente qual era o evento, mas, provavelmente, era o Coloque Marx e Engels, promovido pelo CEMAR, Centro de Estudos Marxista. Eu estava caminhando para ir almoçar e tinha um grupo de colegas caminhando também. E, nesse grupo de colegas, estava a professora Virginia Fontes, que eu conhecia. Obviamente, eu conhecia ela. E a gente foi batendo papo ali, ou na ida, ou na vinda do restaurante, e ela mencionou que existia o Unicamp Marx. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha tido contato nenhum, eu não tinha sido convidado, eu não tinha visto nenhum evento, não estou dizendo que a culpa é da organização, de forma nenhuma, essa fragmentação, e não sabia, ou mal sabia, da existência do núcleo. Ela, conversando comigo, me contou, me convidou para participar do Unicamp. Eu, na mesma hora, aceitei esse honroso convite, ainda mais vindo de Virgínia, como não aceitar. aceitei me integrar ao Unicamp, e desde lá até cá, e não sei quantos anos tem isso, venho participando mais proximamente, ou de forma mais distante, dependendo do conjunto de atividades que eu abraço e da minha vida pessoal, venho participando do Unicamp com muita honra e muito prazer. Participar do Unicamp é realmente uma experiência ímpar. Já participei de outros coletivos, mas realmente do Unicamp é um coletivo de intelectuais, de amigos, de colegas, muito divertido, inclusive, divertido no sentido de engraçado, bem-humorado, e divertido no sentido da diversidade. Há pessoas muito diferentes com projetos de pesquisas, com interesses intelectuais, políticos muito diferentes, diversos, diferentes talvez não, mas diversos, todos obviamente no campo do marxismo, e eu acho isso muito impressionante que um núcleo que já tem esse tempo continue crescendo, continue, se firmou no cenário nacional, imagino que no cenário internacional também, é conhecido em diversas partes do mundo, e é realmente uma honra participar desse grupo com pessoas tão legais. o grupo vem mudando, a sua própria dinâmica vem mudando ao longo do tempo, eu diria, o NIEP nunca foi meu objeto de pesquisa, eu diria impressionisticamente que a mudança tem a ver com o tamanho do grupo, quando eu entrei, era um grupo muito pequeno de pessoas, eu não saberia dizer quantas pessoas, mas sei lá, dez pessoas, alguma coisa assim, então nós fazíamos reuniões presenciais e debatimos temas, pesquisas dos colegas ali em torno de uma mesa, era uma coisa muito informal, muito tranquila, não tinha grandes complexidades, agora, quando o evento que nós criamos, o Marx e o Marxismo tomou fôlego, e aí eu também não saberia dizer quando tomou fôlego, mas quando esse evento tomou fôlego, quando este evento se internacionalizou, trazendo nomes de peso da universidade mundo afora, de marxistas importantes, com grande audiência no Brasil, quem nós liamos, quem nós assistíamos às palestras gravadas, liamos os livros, com essa internacionalização do NIEP, através do Marx e o Marxismo, o evento que acontece de dois em dois anos, aí o NIEP cresceu muito, cresceu muito, criaram-se muitas atividades, e aí é mais difícil, o cotidiano é mais difícil, fica mais difícil, é muita gente realmente interessada, participando, então, eu diria isso, que ao mesmo tempo que ainda se mantém esse convívio convívio amoroso, companheiro entre os colegas mais próximos do NIEP, o NIEP explodiu, assim, de tamanho, é impressionante a quantidade de pessoas que hoje são membros do NIEP, eu não conheço uma boa parte, e de pessoas do mundo inteiro que querem vir falar conosco, que aceitam participar dos nossos eventos, então, o NIEP com o seu MM, o Marx e o Marxismo realmente é uma entidade hoje potente, fala para muita gente, é muito importante, a outra coisa que eu acho que é digna de nota, e aí eu participei mais diretamente, é a criação da nossa revista, a revista Marx e Marx, nós temos essa questão, nós repetimos sempre o nosso nomezinho, Marx e o Marxismo, a nossa revista Marx e o Marxismo também, eu acho que foi um marco no grupo, foi uma criação que deu trabalho, e dá muito trabalho manter uma revista, já fui editor do, eu fui o primeiro editor da revista, junto com outras pessoas, se não me falha a memória com Kênia Miranda e com Luciana Requião, que é professora no Instituto de Educação de Angra dos Reis da UF, acho que nós fomos os primeiros três editores e criamos o projeto editorial, a diagramação, o layout, junto com a Carol, que foi a designer contratada, nossa amiga para fazer o design, então nós tivemos aí no nascimento da revista e ficamos à frente da revista durante o tempo e como são as coisas do NIEP, as coisas vão rodando, então as tarefas vão rodando, aí de lá para cá muitos editores e eu diria que a revista também, assim como o evento internacional, só vem crescendo, é motivo de orgulho, acho que de todos os niepenses, como nós nos chamamos, a revista e o evento internacional de dois em dois anos. O evento que acontece entre os dois internacionais é um evento que em tese era para ser local, mas hoje em dia com as transmissões de internet por causa da pandemia esse meio se popularizou, se é que esse termo está adequado, o MM regional, nacional, também tomou características muito potentes. Dentre as outras criações que foram organizadas, o Fórum NIEP que é um espaço menor e também por causa da internet hoje está sendo gravada e transmitida, então adquiriu também uma com caráter um pouco diferente, mas a ideia do Fórum NIEP na sua origem era criar um ponto de diálogo entre os pesquisadores, então aquelas reuniões pequenas a gente conseguia ah, estou pesquisando isso, vamos ouvir a sua pesquisa, vamos debater a sua pesquisa, isso foi se perdendo essa possibilidade, então para isso foi criado esse espaço formal muito bacana que é o Fórum NIEP. Para terminar, acho que uma coisa que é muito importante e parece besteira, mas eu acho que não é besteira, foi quando foi inaugurado o prédio da economia no campus do Graguatá, porque é o prédio da economia ser aberto, nós, os colegas da economia são diversos, eles conseguiram uma sala física para o NIEP, isso foi muito importante naquele momento, então aquela sala é um marco também na história do NIEP, me parece. É até difícil falar, mas nós perdemos algumas pessoas, algumas pessoas se desligaram do NIEP e fazem muita falta, fazem falta pessoalmente e fazem falta, eu diria, intelectualmente, porque davam contribuições que hoje estão, se não ausentes, porque outras pessoas pesquisam temas conexos e tal, mas cada pessoa, cada um dos intelectuais que integram o NIEP tem a sua marca e deixaram suas marcas ao longo dos anos. Então, eu queria deixar registrado a ausência de dois colegas que se desligaram, acho que se desligaram do NIEP, um é o professor Juarez, do AIE, da Escola de Arquitetura, aqui da UF, eu sinto muita falta do Juarez nas reuniões do NIEP, era uma colaborações muito profundas, de alguém da arquitetura, acho que nós não temos mais ninguém dessa área hoje no NIEP. Essa é uma marca do NIEP, são pessoas e pesquisadores intelectuais de diversas áreas do conhecimento, obviamente todos balizados pelo marxismo. É um professor também da Faculdade de Educação que também deixou o NIEP, mais ou menos na mesma época do professor Juarez, que é o professor Ronaldo Rosas Reis da Faculdade de Educação, também deixou o NIEP e faz muita falta com as suas... com a sua perspectiva sobre a cultura, sobre a arte, sobre a ontologia, como o Juarez também, são estudiosos da obra de Lukács. Mas eu queria deixar registrada a ausência física de duas pessoas. A professora Paula que faleceu, o nome dela consta e foi o primeiro em memória lá no nosso site, uma estudiosa muito jovem, muito estudiosa, muito competente, de uma visão muito aguçada e que olhava o mundo a partir de um ponto privilegiado, da China. então, além da pessoa Paula, a pesquisadora Paula faz muita falta. Faz muita falta. E, finalmente, queria lembrar, é difícil falar isso, do professor Mário, professor Mário do Aie, também um dos fundadores do NIEP, que também deixou o NIEP e depois nos deixou durante a pandemia da Covid-19. São perdas, como eu disse, perdas intelectuais e perdas humanas muito, para mim, pessoalmente, muito sentidas, muito sentidas. Eu gostaria de deixar esse meu agradecimento aos colegas que passaram pelo NIEP, que estão ainda produzindo e aqueles que, infelizmente, nos deixaram em definitivo, mas que deixaram a sua marca. Mário, presente. Paula, presente. NIEP é muito grande hoje em dia, é muito grande. Então, qualquer balanço seria impreciso e injusto, porque eu não tenho mais a perspectiva total do NIEP. Mas, posto isso, é inevitável passar por alguns nomes e alguns grupos. Primeiro, sem dúvida, algumas personalidades intelectuais são muito marcantes no grupo. E eu queria destacar nesse fórum que eu já destaquei antes, mas eu queria destacar em primeiro lugar a professora Virginia. A professora Virginia Fontes é realmente uma contribuição inestimável ao coletivo, seja da Universidade Brasileira, da reflexão política no campo da história. Então, é muito me honra ter sido convidado por ela e fazer parte do núcleo com ela. É uma fala, uma presença de grande relevância. Um outro nome que é também de uma contribuição para mim, me ensina permanentemente é o professor Maurício. professor Maurício realmente é de uma envergadura intelectual, de contribuições no campo da filosofia impressionante. Maurício o tempo todo nos brinda com os seus trabalhos, suas reflexões. É uma marca, eu diria, para mim, na minha trajetória, na minha formação intelectual, assim como Virgínia, mas é uma marca niepense. Conheci o Maurício no Niepe. Virgínia já conhecia antes, mas o Maurício eu conheci no Niepe. E queria também destacar, desculpe você injusto com todos os demais, mas queria destacar um coletivo, um grupo que alguns chamam fora daqui da escola de Niterói, a escola do Graguatá, que são os meus amigos, eu vou provocá-los. meus amigos economistas, eles detestam ser chamados assim, mas queria chamar a atenção para a contribuição para o Niepe, para o seu funcionamento, para a sua envergadura internacional, os colegas, amigos, companheiros, colegas, companheiras, amigas, que estão sediados na faculdade de economia. João Leonardo, Hugo, Bianca, Eduardo, que é mais jovem, estou esquecendo de mais gente, o Paulo, ai meu Deus, esqueci, o Marcelo Carcanholo, o André, então é uma turma da economia, queridos economistas, amo vocês. gente, é uma turma que produz muito com as suas diferenças e é inevitável e desejável que assim seja, mas é realmente um grupo, um coletivo, um agrupamento de intelectuais de primeira grandeza, que eu tenho certeza, apesar de não ser minha área específica, a economia, eu tenho certeza pelo que eu escuto, que são pessoas que têm contribuído e influenciado muito o debate no campo da teoria do valor e Marx, então, e aglutinam outros intelectuais que não são da UF em nível nacional, em nível internacional, a eles, o NIEP como coletivo deve muito a esse coletivo de colegas da economia, a quem eu dou destaque é João Leonardo, realmente uma viga que segura a nossa organização NIEP, sem João, não sei se a gente conseguiria ter chegado tão longe com tantas atividades, o João realmente é uma pessoa de uma capacidade laboriosa e impressionante, impressionante, além da contribuição intelectual inegável, mas é uma pessoa que junto com esse coletivo leva o NIEP no seu dia a dia. E, finalmente, nesse plano sendo injusto certamente contra as pessoas, eu queria destacar a contribuição de um outro Marcelo, não um carcanholo, mas o professor Marcelo Badaró Matos da história, que é outra pessoa que eu conhecia, aliás, o Marcelo eu conheço desde a minha juventude, mas o Marcelo realmente é de uma contribuição intelectual também de caráter internacional, de grande reconhecimento então, gente, eu poderia ficar, a minha memória me trai, mas eu poderia ficar aqui enumerando muitos e muitos e muitos colegas, inclusive esses que já não estão mais entre nós no mundo, sejam aqueles que não pertencem mais à UNIEP, que são pessoas de grande contribuição intelectual, é uma honra, gente, é um prazer, é uma honra aprender com tantas pessoas, mas esses eu gostaria de não deixar de destacar. A universidade, a UNIEP, a universidade está sob ataque permanente desde que eu sou professor, e na verdade, antes a universidade está sob ataque o tempo todo, obviamente, nos últimos quatro anos durante o governo do inominável, a situação foi muito pior, mas a universidade está sob ataque, os marxistas, e o pensamento marxista está sempre sob ataque, sempre vai estar, enquanto houver o modo de produção capitalista, o modo de vida burguês, nós vamos estar sob ataque, porque teórica, política, ideologicamente, nós combatemos esse modo de produção e modo de vida, então nós vamos estar sempre sob ataque, e se um dia nós formos muito celebrados pelo status quo, a gente errou, então enquanto a gente estiver sob ataque, embora seja desconfortável por um lado, por outro lado, prova que nós estamos fazendo o que os marxistas devem fazer, tese de Marx sobre Feuerbach, os filósofos interpretaram o mundo, cabe transformá-lo, quer dizer, nós fazemos isso, mas como grupamento intelectual, não partidário, não politicamente, no sentido mais habitual da palavra, nós interpretamos o mundo e damos as nossas modestas colaborações para tentar a transformação desse mundo, mas são, como eu disse, contribuições basicamente intelectuais, como não poderia deixar de ser. Então, para mim, o desafio do NIEP, fora tudo isso que eu disse, o grande desafio, na minha opinião, é como aumentar na conjuntura atual, com esse número, essa diversidade de pessoas, como aumentar o grau de organicidade, como sabermos mais trabalhar, sabermos mais das pesquisas que estão acontecendo, como essas pesquisas poderiam dialogar mais proximamente. Esse é um desafio, não é para o NIEP, é um desafio para a universidade, para a área de humanas. Então, o NIEP, na minha opinião, ele nasceu com esse princípio, aliás, o nome do núcleo, núcleo interdisciplinar. A ideia era colocar pessoas de áreas diferentes que trabalham sob a perspectiva do marxismo para entender a realidade. O Brasil, mas o mundo, e obviamente com a sua colaboração ajudaram na transformação do mundo. Ora, eu acho que a gente precisa criar uma maneira de sermos mais orgânicos com relação às nossas pesquisas, nossas orientações cotidianas. Eu não tenho a menor ideia como podemos fazer isso, já tentamos de diversas formas, como eu disse, o Fórum NIEP era um espaço para isso, mas hoje somos tão grandes que se fôssemos fazer um Fórum NIEP para cada tema ou para cada pesquisador, grupo de pesquisa, nós não iam fazer outra coisa, porque somos muitos, porque fazemos muitas pesquisas. Então, seria preciso imaginar um jeito, inventar um jeito que as pesquisas, os pesquisadores, os temas sobre investigação, que dialogassem mais proximamente, que pudéssemos trocar mais no cotidiano das pesquisas, fazer seminários, eu não sei, eu não vou propor porque eu não tenho ideia como resolver isso, mas eu acho que esse é o nosso desafio, como manter o grupo com o tamanho que ele tem, com a diversidade que ele tem, e é bom que ele seja grande, e é fundamental que ele seja diverso, mas que essa diversidade converse, converse mais do que ela conversa atualmente. E veja, não culpo ninguém de forma nenhuma, é a própria organização da vida da universidade sobre o capitalismo no início do século XXI, mas eu acho que como nós somos marxistas, como uma das categorias centrais do nosso pensamento, eu diria a central da central, se chama totalidade, então a gente precisaria dar mais atenção a essa totalidade. Como fazê-lo? Não sei, não sei, mas é preciso, eu gostaria, depois de quase 30 anos de docência universitária, eu gostaria que as pesquisas, os pesquisadores conversassem mais. Então, essa que é a realidade de afastamento das pesquisas, onde hoje em dia na universidade, praticamente cada, estamos na área de humanos, cada professor é um grupo de pesquisa, se isso acontece nas faculdades, nos institutos, nas pós-graduações de maneira, até, desculpe, mas aparece até que desejada, no NIEP a gente não pode desejar isso, a gente não pode desejar deixar a totalidade de lado no sentido da organização intelectual e no debate cruzado das perspectivas, já que somos marxistas, mas não somos uma religião, não somos uma seita, tem diversas perspectivas e diversos objetos, então aumentar a organicidade das pesquisas, eu acho que seria um ponto fundamental, eu acho que o NIEP nasceu com essa perspectiva, mantém essa perspectiva, mas é preciso, eu acho que desejável, que aumentasse o grau de organicidade dessas investigações, dessas reflexões, dessa troca, eu acho que esse é o desafio, como crescer, manter em crescimento, manter a produção intelectual de forma cada vez mais articulada, já que, como eu disse, a totalidade é uma categoria central do pensamento marxista, totalidade, sem totalidade não há, para nós marxistas, não há como investigar, compreender e transformar a realidade, é fundamental isso, então é preciso aumentar, na minha opinião, essa organicidade. Gente, vocês daqui a 20 anos vão poder me dizer se nós conseguimos isso, eu espero que nós consigamos, eu acho que essa é a tarefa. agradecer ao convite de vocês, de dar esse depoimento, queria agradecer a todos os colegas do NIEP, que passaram pelo NIEP, que estão no NIEP, e com quem eu aprendo, eu aprendo sempre. para mim, eu prefiro, desejo, procuro sempre estar com pessoas que saibam mais do que eu. E o NIEP é esse lugar, é esse lugar que eu aprendo com todos, eu aprendo com professores, eu aprendo com estudantes, eu aprendo com todos que frequentam e atravessam o NIEP, inclusive nos nossos eventos, pessoas que não são formalmente do NIEP, mas que estão nos eventos, apresentando seus trabalhos, apresentando suas reflexões, fazendo perguntas na condição de plateia, e, portanto, uma plateia ativa. Então, participar do NIEP, ser membro do NIEP, ver o NIEP crescer e se consolidar como um grupo dessa potência nacional e internacional, é uma honra. Então, estar com vocês, é uma honra, é um prazer, espero continuar ainda com vocês por muito tempo, espero que a vida me permita isso, continuar aprendendo com vocês. Meu muito e profundo, sincero e emocionado agradecimento a vocês. e aí, nós, você, nós, Obrigado.